Vocês estão entendendo o lance do mapeamento? Qual que é o lance aqui, galera? Eu não estou pensando em shape. A gente está criando um caminho, está criando um processo de mapeamento, que a gente saiu da nossa nota mais grave e fomos até a nossa nota mais aguda aqui no braço do baixo, tá? Então, a gente está mapeando o braço do baixo inteiro aqui. Nenhuma dúvida até agora. Perfeito. E qual que é o lance? Eu não quero que vocês acostumem a pegar as coisas prontas, tá? Quando você começa a pegar essas coisas prontas, a escala pronta, a frase pronta, essas coisas, vocês viram cópia das outras pessoas. Vocês não vão ter identidade nem personalidade musical. Não é o intuito aqui. Eu quero que vocês, cara, virem pessoas autênticas tocando, que vocês coloquem para fora a musicalidade que tem dentro de vocês, certo? Então, a gente mapeou aqui e ficou com essa digitação. Olha só. Vamos da nota mais grave a mais aguda aqui, ó. E aí, depois que você vai, né? Óbvio, tudo que vai, volta. Você foi, ó, ascendente, tá? O que é ascendente? Quando a gente está saindo do grave e indo para o agudo, ó. Agora, descendente. Quando a gente volta, ó. Ó. Bem simples. O que eu fiz aqui? O mesmo dedo que eu usei para ir, foram os mesmos dedos que eu usei para voltar. Tá? Aqui eu vejo que vocês cometem vários erros com isso. Vocês ficam trocando o dedo. Não troquem as posições dos dedos se vocês querem mapear a parada, tá? O mapeamento é questão de... Envolve postura e envolve o caminho que você cria. Se você criou um caminho com um tipo de digitação, não fica alternando o dedo. Toda vez que você alternar o dedo, você vai se perder. Então, é importante que os mesmos dedos que vocês usaram para mapear a ida, vocês vão usar... Para mapear a volta também. Então, você está criando o mapeamento indo e você está criando o mesmo mapeamento voltando. Douglas, eu preciso saltar aqui os dedos? Precisa. É natural. É normal, tá? Isso vai ser bom até para você começar a entender sobre saltos também. Porque na hora que você sair daqui, você saltar certinho. Senão, você vai saltar e vai para a nota errada, cai na casa errada, toca a nota errada e desafina tudo. Então, preste atenção nisso. Nos dedos que vocês estão usando para ir e nos dedos que vocês estão usando para voltar, certo? Vou fazer mais uma vez aqui para a gente dar sequência. Vou fazer bem lento agora para a galera que está começando aí, que está mais iniciante, poder pegar também. Então, vamos lá. Mi, corda solta. Fá. Sol dedo um. Lá dedo um. Si dedo três. Dó dedo quatro. Ré dedo um. Mi dedo um. Fá dedo dois. Sol dedo quatro. Lá dedo quatro. Si dedo um. Dó dedo dois. Ré dedo três. Mi dedo quatro. Fá dedo um. Sol dedo dois. Lá dedo quatro. Si dedo um. Dó dedo dois. E o Ré dedo quatro. E a volta, volta com os mesmos dedos, tá? Não vou ficar repetindo a ir e a volta, a ir e a volta, porque não é o intuito da parada aqui. Então, a gente mapeou um caminho para a gente ir, certo? Tá todo mundo comigo aqui, povo? Tá todo mundo comigo aqui? A gente mapeou um caminho para a gente ir. Aí você pode falar assim, Douglas, eu posso fazer de outra forma? Eu posso, porque a gente não é obrigado a mapear e ficar indo até a nota mais aguda também, tá? Eu posso mapear e escolher a região que eu quero ir. Olha só o lance aqui, ó. Isso eu quero que vocês entendam, povo. É muito mais simples para vocês evoluírem um ano e três meses do que vocês imaginam, tá? Então, qual que é o lance aqui? Eu quero mapear, vamos supor que eu quero sair do Mi, a minha nota mais grave aqui, ó. E eu queira vir, e eu queira vir até o Fá aqui, ó, tá? Eu vou sair do Mi grave e vou ir até o Fá aqui, ó, na casa 8, na corda Lá, tá? Então, eu vou criar, eu posso criar um caminho meu, o caminho próprio do Douglas. Douglas, que caminho é esse que você está criando? É um caminho meu, eu estou pensando em música, tá? Estou pensando em música. Bota assim, ó, hashtag não existe regra na arte. Música é arte, tá? Não coloque regras na arte, pelo amor de Deus. Então, eu vou criar um caminho para eu chegar nesse Fá. E somente usando as notas do tom de Dó. As notas que eu escolhi do tom para eu usar. E eu vou mapear essa parada para chegar lá. Posso fazer da maneira que eu quiser. Vou fazer assim, ó, uma maneira bem simples para vocês, ó. Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Opa, cheguei lá no Fá que eu queria. Então, antes de eu chegar no Fá... Ó, eu estou no Mi. Antes de eu chegar no Fá, eu toquei... Ó, para eu chegar lá no Fá, eu toquei um cara que eu quero ir até lá. E o que eu começo a fazer? Eu começo a mapear esse caminho, ó. Ó, e eu escolho os dedos que eu quero usar na casa para eu tocar. Certo? Vou escolher os dedos que eu quero usar aqui, ó. Ó. E voltei lá para o Mi. De uma maneira bem simples. Douglas, eu posso mapear de forma diferente? Posso também, não tem problema nenhum. Eu posso mapear de diversas formas que eu quiser. Eu vou fazer de uma forma diferente agora, ó. Ó. Mapeei ela de forma diferente, tá vendo? O que que eu fiz? Eu mudei. O que que eu peguei? Eu mudei a ordem das notas. Agora, de vez eu fazer uma sequência de notas, eu comecei a alterar a ordem dessas notas que eu quero tocar. Por quê? Porque eu estou criando caminhos novos para me levarem no meu objetivo. E é isso que precisa, é isso que falta para vocês, galera.